Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um vídeo no Star Stable Online. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre como tá o evento de Natal de 2023 do Star Stable Online. Por que sim? Ah não, deixa pra lá. Bom, primeiro a gente tá aqui com uma convidada e ela apareceu. Ela já é minha amiga aqui no Star Stable, a Vitória é minha star, e ela é muito fã aqui do canal. Então sim gente, eu fico muito feliz quando vocês aparecem. E ela foi tão fofa, porque eu falei, ah vou começar a gravar. Aí ela, ah tá, e ela começou a se afastar, eu falei, não, não, vou começar a gravar, você quer aparecer? Aí beleza, ela apareceu. Como daqui a pouco eu vou andar, quando ela for ver no vídeo ela vai entender por que que talvez eu vou sumir aqui de perto dela, né? Mas gente, vamos lá. O Star Stable trouxe de novo a neve pra Jorvik inteira, o que é ótimo. Porque eu tava cansada, literalmente, de eventos que a gente tava tendo, que simplesmente tinha uma vilazinha e a gente tinha que ir pra esse lugar pra experimentar o evento. E tipo assim, o resto de Jorvik tava, ah, sol, eba. Então assim, trazer o inverno é bem legal. E vocês viram o que eu acabei de fazer? A gente tem a opção, principalmente pra roleplays realistas, de tirar o inverno. É bacana. Tá bom, né? Pra quem quiser, muito acessível ali, né? Muito adaptável pra todo mundo. Óbvio que eu vou deixar o inverno ligado, porque por mais que aqui no Brasil a gente não tem neve, não tem nada do tipo, eu quero participar do inverno no Star Stable, porque o inverno no Star Stable, sei lá, se passa no norte, se passa no sul do globo. Então tem neve. Então, fim, tem neve em Jorvik. E vamos lá, né? A neve é aquilo que vocês já viram no ano anterior, que ela realmente faz barulho de neve e as patas do cavalo tanto afundam, quanto fica um rastro bem fofo na neve. Olha isso, gente. É incrível. Sério. Eu acho maravilhoso. Muito bem feito. Chama Deformação da Neve. A gente tá tendo em jogos bons. E o Star Stable falou, beleza, nosso jogo de cavalo é um jogo bom, então a gente vai colocar isso aqui também. E aí eles colocaram a deformação da neve no Star Stable. As árvores estão todas brancas, tá tudo cheio de neve, o telhado do Steve tá cheio de neve, tudo que dá pra tá cheio de neve tá cheio de neve em cima. Tem até cavalo cheio de neve em cima. Mas agora o que a gente vai fazer é ir pra Vila de Inverno, porque por mais que o jogo inteiro esteja com neve, a gente ainda tem a Vila de Inverno, que é onde a gente tem os eventos. Aqui a gente tem algumas coisas lá em Valideio, mas eu não acho que tem a ver com o Natal. Se tiver, depois eu mostro. Mas o que realmente tem a ver com o Natal é a Vila de Inverno, que tem as coisinhas pra gente ganhar os tokens de inverno, como a gente tem esses tokens a cada estação, né? Os de verão, outono, inverno e primavera. Tá, vamos lá. Vocês estão vendo que tá tudo roxo? Tipo, tá roxo, tá escuro. Tá, literalmente, tipo, escuro. A gente desce aqui e as próprias luzes parecem que elas não têm cor e que elas não iluminam tanto assim, sabe? Isso quando eu entrei de cara, eu achei super esquisito. Vamos vir aqui na árvore de Natal? Porque todos os dias a gente tem um presente. Todos os dias de dezembro até o dia 31 a gente vai ganhar um presente do Star's Tale. E hoje a gente ganhou o Winter Token. Então a gente tem oito no momento. Pra que que servem... Oi, amiga. Pra que servem esses Winter Token? Pra gente trocar por equipamentos de inverno, que vende principalmente aqui. Eu comprei alguns já, porque eu junto esses tokens de outros eventos. Então eu tava com 43 tokens do Natal anterior e aí eu gastei todos eles agora e eu comprei esses equipamentos aqui muito lindos que eu não vou conseguir mostrar direito pra vocês. Simplesmente porque tá tudo roxo e não dá pra ver. Deixa eu pôr de novo o meu azulzinho aqui, verdinho. Pra gente explicar porque que tá tudo roxo. E assim, gente, tá tudo roxo porque o Star's Table fez uma coisa que eu não sei ainda a minha opinião sobre isso porque o que eu tô sentindo é choque. E eu vou mostrar pra vocês o que é que é que o Star's Table fez. Opa, bati Se eu achar, né? Eu nunca lembro onde é que fica Mas eu acho que é ali Lembre-se Agora eu vou ter que ficar rodando até procurar Oh, meu Deus Será por aqui? Tá, é ali Meu povo Eu vou surtar Tá bom, primeiramente A gente faz uma quest com aquele bichinho ali E ele fala que Pelo que eu entendi Ele meio que quebrou esse cristal E é um cristal mágico do inverno Aqui da vila de inverno E esse cristal que deixou tudo roxo Basicamente E pra gente Conseguir voltar as coisas ao normal A gente precisava Coletar os fragmentos desse cristal Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tá E aí A cada vez que a gente coletava Uma certa quantidade De fragmentos do cristal A gente ganhava coisas Ai, ai E o valor máximo Pra gente finalmente Acabar e coletar Todos os cristais Que precisa É nada mais Nada menos Do que Simplesmente Dezoito mil Esses cristais São basicamente Esses fragmentos aqui Que tem formatinho De floquinho de neve A gente pegou um Essas pocinhas aqui Elas valem cinco Mas a gente não pegou nenhum A gente ganha dez fragmentos de cristal Olha só É aquele joguinho Que eu acho bem legal A gente fez um E ganhou dez fragmentos Nice Tem um feno na minha mão Estão vendo? Pois é Mais dez Acompanhem Com muita paciência Ouçam os barulhinhos Dos pássaros Fih Tu não quebra não? Vou ter que falar com a Alex Pra isso? Tá A pior parte Não é essa A pior parte é que Depois que você termina A quest de fazer As esculturas de gelo Aleatoriamente Enquanto você estiver aqui Ou enquanto você estiver em Jorvik Vai continuar aparecendo Uma serra elétrica Na sua mão Just like this As vezes pode aparecer Um balde Uma escova Pode aparecer qualquer coisa Depois eles podem resolver Sumir Sumiu Entende? Tipo É totalmente aleatório Tipo E o feno O feno é a única coisa Assim Não vai embora O feno Ele é uma maldição Ele não sai De perto de você E aí você tem que ficar o que? Correndo por aqui E aí Cada pilha Daquelas pilhas de neve Que a gente As vezes encontra Eles valem Cinco Fragmentos de inverno Só que Naquela área Perto Do cristal grande Que a gente está voltando ali Agora O treco está tão bugado Que por exemplo Se eu falar com este bichinho aqui Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou mostrar para vocês Oiê Consigo falar com você? Não? Consigo clicar aqui? Tá Consegui E agora? Tá Não bugou Era só em quest Então né Quando eu for fazer quest Com ele Então eu aviso vocês E mostro Porque Eu fazia quest Falava com ele E eu ia Para baixo da terra Eu literalmente Ficava enfincada Na neve Vendo todas as pessoas Andando com o cavalo Assim em cima de mim Como se tivesse um vidro E Aquele Aquela pilha de neve Que a gente passou Ela está tão mal Posicionada No mapa Que quando você passa Por cima dela Aqueles cinco fragmentos Que não é fácil De encontrar E de capturar Que a gente passou Por cima E pegou Eles estão Embaixo do terra E aí a gente Não consegue Pegar Então em algumas partes Do mapa de inverno Tá bugado Nesse nível Vamos ver esse daqui Ah Entendeu E aí assim O treco já não é fácil E já demora pra caramba Porque Eu fiquei Umas duas horas Fazendo isso aqui Ontem Estou com 1417 Então assim O Star Lembra que eu falei Pra vocês Quando a gente Estava capturando Vagalume Então Eles desenvolveram Uma forma De fazer as pessoas Quererem Ficar dentro do jogo Pra cumprir Algum objetivo De longo prazo Que é De extremo Longo prazo Sabe E aí O que acontece Agora A gente Não vem mais Pra vila de inverno Pra relaxar Se divertir E Sabe Curtir Finalmente o ano acabou E tal Aquela sensação Acolhedora Não Agora a gente Vem pra Trabalhar E catar 18 mil Floquinho de neve Que fica por aí Sabe E assim Enquanto a gente Não fizer isso Fica tudo roxo Eu não sei Se a gente Acostuma Com esse roxo Ou se de alguma Forma Depois Ele meio que Dá uma sumida Sabe Porque Eu não sei Se são os meus olhos Se eu já acostumei Ou alguma coisa do tipo Mas parece que ele Acaba ficando menos roxo Claro que eu queria Sei lá Tipo Eu acho que já tivemos Anos da vila de inverno Ser bem mais bonita Pode ser impressão Minha também Mas As pessoas não estão Mais aqui só Sabe Curtindo e se divertindo Elas estão aqui Agora Trabalhando Sabe Caçando Essas porcariazinhas Desses fragmentos Aqui Que Não vai ser uma coisa fácil Poxa São 18 mil Então Vai ter que pegar Várias horas do dia Várias horas das férias Eu vou ser uma pessoa Que provavelmente Vai fazer isso Igual eu tô fazendo Com os vagalumes Quando eu tiver tempo Não tenho certeza Se eu vou conseguir completar Nenhum deles Porque eu não tenho Tanto tempo assim Pra ficar jogando Correndo E brincando No sorcebo Não é quem me dera E ainda que a neve Desliza Aí é uma maravilha Então olha só Gente Essa foi uma das únicas Coisas que eu não gostei No evento de inverno Desse ano Porque de resto A gente tem as missões normais Essas missões normais São três corridas Que a gente tem Algumas missões de doma A gente consegue chegar perto Dos cervos De cavalos E de outros animais Se eu não me engano Ursos E quando a gente faz isso Tanto escutar histórias Também com a Alex Num acampamento A gente ganha tokens De inverno Tem só uma coisa No acampamento da Alex Do token de inverno Que tá tipo Bugado Em questão de programação Mesmo Que sim Algumas camadas Estão por cima da outra E aí O objeto Ele não tá aqui Na nossa frente Sabe Ele tá por trás De Por trás do ambiente Parece que ele tá flutuando Em outro Outro universo E aí assim Isso me faz pensar No que o Star Stable Tá focando Se eles fizeram A vila de inverno Tão nas coxas Sabe Por que eles fizeram A vila de inverno Tão nas coxas Dessa vez Me decepcionou um pouco E é isso gente O de resto As corridas Tá tudo ok Como sempre foi E a gente ganha Tokens de inverno E esses tokens de inverno A gente consegue trocar Por equipamentos Mas nada Faz a gente ganhar mais Fragmentos de inverno Nesses fragmentos De floquem de neve Fragmentos de cristal O Star Stable Deu 500 pra gente Como presente de natal Isso já foi uma coisa Muito top né Começar assim com 500 Mas de resto É catar na raça E ficar rodando E rodando E rodando E rodando Porque tudo que eles querem Nesse momento É que a gente fique online Bom pessoal Esse foi nosso vídeo de hoje Eu espero muito 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 Que você tenha gostado E se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Me acompanhe em todas as redes sociais E por favor Comenta aqui embaixo O que você acha Tanto sobre o vídeo Quanto sobre as minhas críticas E sobre o que o Star Stable Fez na verdade É Tá tudo roxo Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E Tchau pessoal Tchau 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 Se inscreva no canal.